Olá, meus amigos, tudo passa e passa sem que tenhamos a mínima possibilidade de controle. Precisaríamos tirar o pé do acelerador, mas devagar, dando tempo ao tempo. José Antônio Tolentino Mendonça, estou confundindo com o Pagola, José Tolentino Mendonça, que ficou cardeal agora, no seu livro, Libertar o Tempo, tem um capítulo interessantíssimo, precisamente com o título A Arte da Lentidão. Obra essa é publicada pelas Paulinas. Eu tomo a liberdade de ler algumas das suas linhas. Assim ele diz, talvez precisemos voltar a essa arte tão humana que é a arte da lentidão. Nossos estilos de vida parecem irremediavelmente contaminados por uma pressão que não dominamos. Não há tempo a perder. Queremos alcançar as metas o mais rapidamente que formos capazes. Os processos desgastam-nos. Os sentimentos são um puro desperdício. As pessoas nos dizem que temos que valorizar os resultados. E aqui ele é tão belo e tão profundo. Passamos pelas coisas sem as habitar. Falamos com os outros sem os ouvir. Juntamos informações no celular que nunca chegamos a aprofundar. Tudo transita num galope furioso, veemente, efêmero. Na verdade, a velocidade com que vivemos impede-nos de viver. Uma alternativa seria resgatar nossa relação com o tempo. Por tentativas, por pequenos passos. Isso não acontece sem um abrandamento interno. Precisamente porque a pressão de decidir é enorme. Necessitamos de uma lentidão que nos proteja das precipitações mecânicas, dos gestos cegamente compulsivos, das palavras repetidas e banais. Tolentino está coberto de razão. Precisamos ir mais devagar. Toda estima e até um outro encontro, se Deus quiser.